Portanto, gostava que cantassem comigo, tal como eu não quero ser tanto um macaco de imitação, mas está aqui realmente uma pessoa que já foi falada duas vezes hoje, aqui neste recinto, pelo qual eu tenho uma grande admiração, um maior respeito e apreciação, porque ele é facto uma pessoa extraordinária, eu já disse a ele algumas vezes, pessoalmente, porque ele faz o favor de ser meu amigo, com a Sandra que está ali, uma pessoa queridíssima, estou a falar do meu querido Júlio Isidro, que eu considero o maior profissional de televisão. Até hoje. E ele sabe disso, que eu uma vez disse-lhe a Júlio, porque é que, tenho imensa pena um homem que sabe de tudo, tem uma sabedoria imensa, porque é que só neste país realmente, porque é que está no canal de memória, sem desprevoca o canal de memória, obviamente, este homem devia estar no primeiro canal, na área nobre, e é assim que se faz nos outros países. Aqui é exatamente o contrário. E ele disse-me assim, disse porque é que é o canal de memória, e ele disse-me, Olenita, mais vale estar no canal de memória que no canal de esquecimento. Eu vou cantar um bocadinho de um tema, isto não está no programa, mas foi mais ou menos na altura em que saiu este tema que eu vou cantar. Vocês lembram-se de uma coisa assim, de tantas pessoas que eu falei há bocado, menos jovens, assim, os teus olhos verdes são da cor do mar, se neles me perco, irei naufragar. Tão verdes, tão verdes, tão verdes são da cor da esperança, em meu coração. Maravilha. Lembram-se, não é? Os teus olhos verdes. Foi há pouco tempo, porque há muito tempo. Então eu vou cantar-vos um tema que é mais ou menos dessa altura, mas os olhos verdes foi um tema também que teve êxito. Mas esta teve realmente um facto que se passou naquela altura, na Praça de Touros do Campo Pequeno em Lisboa, de dois grandes compositores, infelizmente, já desaparecidos, dois compositores do Norte, Rezem Dias e José Guimarães. Porque, como a Alexandra disse, eu venho da canção para o fado, mas estou absolutamente à vontade para falar nisso porque agora toda a gente canta fado. toda a gente quer cantar fado, a moda cantar fado. E eu comecei, o meu primeiro trabalho de fado já foi quase... Maria Helena. Quase há 40 anos. 38 anos, mais ou menos. Eu tenho 45, mas não ganho. Bem, então, vamos dizer, Rezartilhas e José Guimarães, Tarde Triste no Campo Pequeno. Rezartilhas e José Guimarães, Tarde Triste no Campo Pequeno. Nos meus olhos à tristeza, ao morrer, essa tarde de maçã, ao morrer, A te acordar, se me morrer em cada roscoador, a ficar triste em um som, Vem ficar naquela vida em flor, que fez-te entrar no meu coração. Ando à saudade, lembrando em mim, naquela tarde, foi de triste fim. Já não mais uma figura moderna, fazia vibrança, mas agora parece vibrante, Já a saudade do meu coração. Brinda a praça entusiasmada, ouve-lheu a ler, A sua sorte respeitada, fez-me mudar, perder o pé. Bem, então, voltou aarial, Oz, que a partir fiz um chão. E ficou inerte e capaz, sem ouvir o almoçal. Anda a saudade, lembrando em mim, Aquela tarde, fui de triste fim. Já não mais a figura malvente, fazia vibrar a dimensão. Tudo agora parece diferente, chama a saudade do meu coração. Anda a saudade, lembrando em mim, 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 Já não mais a figura malvente, E não mais a figura malvente, fazia vibrar a dimensão. Agora parece diferente, já na saudade do meu coração. A saudade, lembrando em mim, A saudade, lembrando em mim, Eu quero mais, Tờ com a sabedoria,